Pessoal, nesse vídeo de guia de conquista e troféu contém um spoiler da campanha, então caso você queira ter a experiência completa que o jogo oferece, recomendo você ir lá, jogar o jogo ou terminar a missão, depois voltar aqui e assistir o vídeo para você conseguir fazer essa conquista e esse troféu. Para conseguir a conquista civilizado, você precisa fazer uma coisa bem simples, que é não acertar nenhum civil durante a segunda missão do jogo, que é a picadilha. Para isso, você precisa tomar muito cuidado na hora que você começar a abrir fogo contra as pessoas, então eu recomendo você ir com calma, ter certeza de quem você está atirando é um inimigo, é um terrorista, caso você atire em um civil, você vai ter que reiniciar a missão, é bem simples, só seguir o passo a passo aí do vídeo e você consegue a conquista. Então é isso galera, se você curte nossos vídeos, queria fazer o convite, se inscreve no nosso canal, é de graça, não custa nada, e também caso você curte nossos conteúdos, curte nossos vídeos, vou estar pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e ativar o sininho, é claro, para toda vez que a gente lançar um vídeo, o YouTube mandar direto para você. Então é isso, até a próxima e tchau. Vamos, vamos, saiam daqui. Meu Deus! Policiais abatidos, mandem um ambulante para o lado norte, para atirar, já! Estão atirando missões de cima do prédio tanto! Está cortando, repita! Estão atirando missões da gente, manda suporte aqui agora! Aqui é sobre dois, livraria segurada. Todas as unidades, todas as unidades, agarrem! Um no local! Estão atirando inscrito! Todas as unidades, cuidado para onde é que eu! Estão atirando mais! Corvo, aqui é sobre dois, escatei a porra do exército! 2-6, a equipe de assalto do exército foi mobilizada. Tenho tempo estimado por enquanto. Tô moído! Toda de bomba! Todas as unidades, suspeito a pé ao norte, direção do edifício tanto! 2-6, a equipe de assalto do exército! Seguração secundária! Seguração secundária perto da farmácia! Estão se refugiando no edifício tanto! Toda de bomba! Não tem saída! Não dá para sair! Não tem saída! Corvo, só abre dois, policiais abatidos fora do tan... S.O. 15! Estou te vendo. Te cubro. Sim, senhor. Capitão Price. Sargento Garrick. Está comigo. Confere os cantos. Alguém! Alguém! Por favor! Precisamos de ajuda aqui em cima! Por aqui! Tira isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui! Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Eu quero ir para casa. Não abre! Dá para desarmar? Estou tentando. Deixa eu ver minhas meninas! Vai explodir. Acabou o tempo! Não estou conseguindo! Me ajuda! Me ajuda! Espera aí! O que está fazendo? Não! Não! Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica. Estamos saindo. Calma, por favor. Vamos citar vocês daqui. Está ferido? Tudo bem. Vamos. Vamos. Vamos.